Venho a público manifestar apoio ao Disque 100, essa importante ferramenta que é utilizada pela população para realizar denúncias contra a violação de direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Esta ferramenta também é essencial no dia a dia do Conselheiro Tutelar, em que no momento do recebimento das denúncias através do Disque 100, pode estar aplicando as medidas de proteção e requisições de serviços necessárias para restaurar e restabelecer esse direito ora violado. Eu não consigo imaginar a minha cidade, a minha Bahia, o meu país, sem um canal de comunicação tão eficiente, sem um canal de comunicação que vise promover a liberdade, a dignidade, o respeito da criança e do adolescente. Contamos com você!